Olha, uma ocorrência chamou atenção na central de flagrantes, uma mulher foi presa por dirigir embriagada. Não é esse acidente que eu mostrei aqui no início do primeiro impacto, não, é um outro. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Larissa Cruz traz as informações, ela provocou dois acidentes, é isso? Acabou sendo detida, Larissa? Bom dia para você. Oi, Sandro, bom dia, bom dia para todo mundo. Exatamente, viu? Olha só como que foi essa ocorrência. A polícia militar recebeu um chamado para atender um acidente de trânsito no cruzamento ali da Avenida Bajibacite com a marginal comendador Vicente Filizola, por volta das 5 da tarde de ontem. E aí, Sandro, chegando aí a viatura no local para atender essa ocorrência, já entrou um novo chamado de um novo acidente no Distrito Industrial. E adivinha só, a causadora aí desses dois acidentes foi essa mulher e realmente ela estava embriagada. Para contar um pouquinho como foi essa ocorrência, Sandro, eu estou aqui com o comandante Fábio Cândido, que vai explicar o que aconteceu e essa mulher que ficou ali detida foi presa em flagrante, é isso? Bom dia. Bom dia, exatamente. Então, houve essa primeira ocorrência na Avenida Bajibacite, onde ela acabou causando um acidente com uma motoneta, uma ronda bis, inclusive a vítima, né? Teve lesões corporais. Após isso, foi radiada uma nova ocorrência pelo nosso telefone de emergência 190, teria havido um outro acidente no Distrito Industrial. As viaturas se deslocaram para lá e acabaram localizando essa senhora, essa condutora, sentada na via pública, absolutamente desorientada, com os olhos vermelhos, voz pastosa. E foi aplicado aí o exame do etilômetro, mais conhecido como bafômetro e pasmem, né? Que o resultado foi 1,25 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Isso dá mais do que quatro vezes, né? O mínimo para se constatar o crime de embriaguez ao volante. E ela foi encaminhada para a central de flagrantes e ela deve responder por quais crimes nesse caso? É, primeiramente, ela vai responder pela lesão corporal culposa, né? Na condução de veículo automotor. Então, também vai responder pela condução de veículo automotor sob a influência de álcool, né? E, além disso, também é importante frisar para as pessoas que fugir do local da ocorrência caracteriza também um outro crime de trânsito, né? Porque, nesse sentido, a pessoa, ela quer se desvencilhar das responsabilidades criminais tendo causado um acidente de trânsito. Então, fica aqui o alerta para toda a população, né? Que a ingestão de álcool na condução de veículo automotor não é uma boa. Inclusive, nesse período de carnaval, essas ocorrências aumentam? Como que é o trabalho da polícia, né? Nesses casos? Olha, realmente há um aumento desse tipo de ocorrência. Por isso que, neste carnaval, nós estamos aumentando o número de operações, né? De trânsito seguro, de direção segura. Nós estaremos com policiais fazendo bloqueios de trânsito e com a utilização dos chamados bafômetros, né? Então, a gente alerta a população. Se for dirigir, não ingira, não faça ingestão de bebida alcoólica. Eleja aquele amigo do dia, né? Que não bebe para que conduza o veículo ou utilize, né? De meios alternativos, de transporte, transporte público, transporte por via de aplicativo, enfim, né? Como a gente disse, essa equação, né? Álcool e volante não dá resultado positivo. Certo, comandante. Então, Sandro, o pessoal de casa, né? Que vai aí para os bloquinhos, pular carnaval, tem que ter a consciência de que é crime, né? Dirigir aí embriagado, que pode acontecer acidentes graves. Então, evitar, né? Para não ter problema nem com a polícia, nem problemas aí também de acidentes e até mortes nessas situações, Sandro. É, cabe a cada um, né? O alerta é importante. Você viu aí, a pessoa causou dois acidentes, ainda fugiu do local do acidente e depois não adianta se arrepender, né? Depois que causou o acidente, podendo ter vítimas ou até a própria pessoa, aí não adianta, aí já era realmente. Então, a pessoa tem que ter consciência, é um alerta pela vida, né? Tem muita gente que fala, ah, eles estão falando, ah, não, mas eu sei, não, a gente está querendo que você viva. E as autoridades, as instituições constituídas aí, elas estão presentes, polícia militar, polícia militar rodoviária, que daqui a pouquinho a gente vai falar disso também, da operação aí nas estradas, elas tentam proteger a vida. Elas foram constituídas para proteger a vida, então tem que realmente ficar de olho, se beber, não dirija, né? Permaneça onde você está, entrega a chave para alguém, sempre tem alguém no grupo aí que não bebeu ou que não bebe nesses eventos, ou então pegue um carro por aplicativo, vai a pé, mas não assuma o risco de dirigir e causar um acidente, né? E, infelizmente, por mais que a gente fale, né, toda a imprensa, os acidentes continuam acontecendo, né? E nesse período de carnaval aí, bastante preocupante. Ô, Larissa, é importante a gente destacar que a polícia não pode estar, não tem estrutura para estar em todos os cantos fiscalizando. Então, depende de você, qual é o efetivo da polícia militar que vai estar nas ruas? Vai ter uma intensificação, é isso? Drone, helicóptero, águia para auxiliar os policiais, né, a partir deste final de semana aí, na fiscalização, né, na segurança aí de todos, é isso? Isso mesmo, vai ter aí essa operação de carnaval, né, e além de drone, helicóptero, também terá policiais, né, a paisana ali com traje civis para poder fazer, para ter segurança aí nos bloquinhos e também nesses eventos maiores que vão ter, tanto aqui em São José do Rio Preto, como em todo o estado. E, comandante, como que vai ser essa operação, né, nesse período de carnaval? É, nós já fizemos o reforço do policiamento desde o pré-carnaval, fim de semana passado, nós não tivemos maiores problemas e agora, a partir de hoje, nós estaremos aí com cerca de 300 viaturas da polícia militar, cerca de 2 mil policiais militares, com emprego também da aeronave águia, com emprego do nosso policiamento especializado, no caso o BAEP, com a cavalaria, o CANIL, enfim, com todas as forças operacionais da polícia militar para levar segurança para a população. E, além disso, né, como você já mencionou, nós teremos os drones fazendo policiamento, né, visualizando ali as multidões no sentido de se evitar e, principalmente, os furtos e roubos de carteiras e smartphones, né. Então, é um planejamento bastante robusto para que os cidadãos aí, os foliões, aqueles que gostam de participar do carnaval, possam fazê-lo de maneira bastante tranquila aqui na nossa região. Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Então, Sandro, ó, o pessoal que vai pular carnaval vai ter uma segurança aí reforçada nas ruas, nos eventos, bloquinhos, para não ter problema nenhum. É, com certeza, né, e qualquer emergência, acione aí a polícia através do 190. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Larissa.